Me sinto imortal agora, né? Porque digitalizou. Sou datilógrafa, sou virgem e gosto de Coca-Cola. Não tinha a menor dimensão. Menor dimensão. Foi meu primeiro trabalho no cinema. Fazia muito por ingenuidade. Fazia como se eu estivesse fazendo a minha peça de teatro lá no estado do interior. Não tinha a menor dimensão de que a Hora da Estrela ia sobreviver a esses 40 anos. Nesse estrelado todo. Eu tava ainda me preparando pra fazer vestibular. Se não tivesse acontecido isso, eu não saberia o que seria de mim. Eu ia ser mais uma Macabea que ficou pra lá. E a Hora da Estrela me tirou assim, né? Daquele lugar e me colocou em outro lugar. Literalmente assim, sabe? Como é o teu nome? Macabea. Que nome lindo! Como foi essa fase pra chegar no projeto e seu trabalho com a Suzana? De ensaio, no set? A Suzana Amaral, ela foi muito ousada. Ela, primeiro, ela gostou muito de mim. Eu tava fazendo uma peça de teatro em São Paulo que chamava Bênis de Estrada. E eu fazia essa menina gêna. Que ficava olhando pela janela. Sonhando com esse casamento que nunca vinha, que nunca tinha. E Suzana Amaral assistiu a essa peça. E ela dizia assim, olha que incrível a sua interpretação. Você não tem gestos largos. Porque quem faz teatro, já fica, né? Eu não tinha nada disso. Eu apenas vivenciava aquela menina que tava ali, que queria casar e tava satisfazendo a mãe e tudo. Suzana achou a minha interpretação, né? Tudo na vida. Deus que me perdoe, mas ela tem uma cara de sonsa. Depois, ela ficou me escrevendo, né? Me escreveu oito meses, oito cartas. Me dirigindo através dessas cartas. Falando da Macabea, falando do personagem. Aí, quando ela me mandou a passagem, ficou o maior sacrifício de sair da cidade do interior. E vim pra cidade grande. Minha mãe tava... Fez mal confusão. Não queria deixar. Mas ela disse que ia cuidar de mim. Ela não ia me roubar. Porque na cidade dizia, ah, não mande isso não, sua filha. Vamos roubar sua filha. Você nunca mais vai ver. Quando cheguei lá, eu já achava que eu ia fazer. Diante dessa bagagem toda. Aí, a Assunção chegou pra Suzana e disse, não, ela tem que fazer teste. Porque ela não é conhecida. Ela não tem nome. Ela nunca ficou de frente das câmeras. Aí, Suzana abriu o teste. Tinha cinco meninas que elas estavam de olho. E eu ficava lá, comendo, batendo aquela máquina. Ela achou incrível o meu teste. Todo mundo vibrou. É ela, é ela. E a Suzana não disse que eu tava certa. Ah, eu tava certa. Eu quero a Marcela. Eu queria ser artista de cinema. E, Marcela, eu queria saber um pouco também da tua relação com o livro. Quando chegou essa possibilidade, você corre pra ler o livro? Você fica só com o roteiro? Eu não tinha roteiro, não. O roteiro, ela só foi dar uma semana antes da gente filmar. Pra que era pra poder eu decorar e memorizar. E quando eu ia reler, que ela disse, ah, leia muito, leia na viagem, leia na sua casa. E eu fazia muitos exercícios em casa. Ela mandou, através da carta, eu fazer uma camisola de saco de açúcar, de farinha, pra poder usar. E nunca lavar, se deixar a camisola se impregnar. Aí, depois, eu passei a ler só a história da Macabea. Macabea com o Olimpo, Macabea com as Marias, com Glória, com a Cartomante. Quando foi comprar as roupas da Macabea, ela me mandava ir com o figurino. Ela disse, como é que você vê a Macabea? Aí eu tenho os cabelos grandes. Aí eu disse, não, gosto de fazer uns rolinhos assim. Eu acho que ela fica mais... Aí fiz. E Suzana foi, gostou também. Ela foi me ajudando a construir esse personagem. Ficou grandioso. E me acompanha aqui, às 40 anos, pro resto da vida. Eu acho muito bonito o retrato da sexualidade da Macabea. Ela é ingênua, mas ela não tá ali. Ela quer, sim. Ela não tá morta. Ela tem sonhos, entendeu? Eu tinha dificuldade de fazer algumas cenas. Porque, por exemplo, aquela que Zé do Mundo me levanta, né? Aquela dali, eu ficava irritada quando eu ia fazer aquela cena. Porque aí já queria me ajeitar, já queria... Porque quando ela se abre toda, a cena da cama, aquela... Aí minha mãe assistindo uma vez, aí eu disse, o que ela tá sentindo? O que ela tá misturada? Tá sentindo a dor. E agora o filme teve todo esse processo de restauração. Toda essa nova geração, além de ler o livro, poder assistir o filme. Entender o que Clarice fala sobre os nordestinos, sobre a Macabea, sobre as mulheres. E a importância de Suzana Amaral ter colocado a Macabea em primeiro plano. Porque até então era um personagem visível. A importância de ter contracenado também com a Fernanda Mundineu, com o Zé Dumont, com a Tamara, com esses... Na Hora da Estrela, ele foi tão bem-sucedido que é o carro-chefe, quando se fala de Clarice no Espeto. Sua vida vai mudar completamente a partir do momento que você sair da minha casa. Nossa, 40 anos. É como fechar os olhos e abrir. Oh, ia ter um novo tempo. Agora a gente tá numa velocidade tão grande da vida. Me perguntaram assim, ai, hoje, como é que você vê... Será que esse filme seria desse jeito? Eu acho que hoje não. Hoje a gente já tem uma outra comunicação, uma outra velocidade. Apesar de ter as facilidades de filmar, muita gente tá hoje em dia se beneficiando da tecnologia, né? Pra fazer muitos filmes. Talvez a Macabé é ingênua de hoje e acreditasse em tudo que vê nas redes sociais, acreditasse em... Ah, também é, é verdade. Porque você é uma pessoa que lê besteiras no celular. É, pois é. As medidas, né? Eu acho tão bonito o metrô. Marcela, obrigadão. Tchau, meu amor. Obrigada, viu? Tchau, tchau.